Bom dia gente, professor Welto do Aqua Eu fui entrar agora na minha rua Olha a piscina aqui ó Quem quiser tomar banho de piscina Quem quiser tomar banho de piscina aqui ó Na entrada da minha rua, tá certo? Rua Rio Grande do Norte Olha o buraco Rua Rio Grande do Norte Professor Welto do Aqua Rua Rio Grande do Norte Hoje é 31 de 7 de 2020 Esse Jardim Brasil Quando não chove Estoura tudo aqui, tá certo? Jardim Brasil 2, Olinda Olha por aqui ó É muita água Fiquem com Deus Tenham um bom dia Tamo junto Tchau 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 Tchau